Anunciado em 2018 pela Square Enix em parceria com a Platinum Games, Babylon's Falls veio, impressionou e desapareceu. Afinal, o que aconteceu com esse jogo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Combo Infinito, eu sou o Ariel, mais um vídeo da nossa série O Que Aconteceu? É, cara, será que tocaremos a Marcha Fúnebre nesse vídeo ou será que tocaremos a musiquinha de Vitória de Final Fantasy? O que será que aconteceu com Babylon's Fall? Bom, como você falou, uma breve timeline aqui, porque como a gente tá fazendo, o que aconteceu com esse jogo? É interessante vermos tudo o que tem de relevante sobre ele, pra que, não cravaremos aqui se o jogo vai ser cancelado, se o jogo vai ser lançado, mas pra você refletir o que você pensa de toda essa situação. O jogo foi lançado... vai. Lembrando só que esse daqui, esse vídeo, eu não fiz nenhuma pesquisa, eu tô exatamente como vocês. O Eliptex vai trazer todas as informações, então talvez eu vá fazer perguntas que vocês fariam. Mas, Eliptex, eu acho que eu quero fazer uma pergunta já. Qual é a situação atual? Qual foi a última boa notícia de Babylon's Fall? É Fall. Não tenho Fall. Não é Fall? Não é Quedas? Então tá bom, é Babylon's Fall, certo. Isso, a queda da Babilônia. Cara, sim, isso faz parte da minha timeline. Eu acho que... eu vou falar a timeline primeiro. Cortei a timeline. É, não, é que assim, é importante e você vai ser respondido por causa da timeline, né? Então é o seguinte, o jogo foi anunciado em 2018 numa E3, na conferência da Square, no showcase da Square, nessa E3. Naquela ocasião, a gente viu um teaser, quase um trailer, só que não tinha absolutamente nada. Veio os quadros que eles sempre falam lá, que aparecem sempre nos inícios, mostraram um personagem, mostraram um que parecia ser um chefão, e aí uma espada, e a gente ficou meio sem entender o que é isso, né? O que eles estão planejando com isso, isso em 2018. Aí só sabíamos que era um jogo patrocinado pela Square, desenvolvido pela Platinum Games, e que ele sairia pro Steam e pro PlayStation 4. E sem data, sem nada. Beleza, isso em 2018. Aí, em 2019, num State of Play, foi revelado um trailer gameplay. E o que vocês estão vendo aí. Exato, esse aí. Esse trailer gameplay, ele foi o que foi responsável por deixar as pessoas muito hypadas. Você viu umas cenas muito loucas de combate, um gameplay muito estilo Platinum, né? Da assinatura mesmo da Platinum, mas com uma ideia bacana, parece às vezes meio Souls, porque os chefes gigantes e tal, mas ao mesmo tempo Devil May Cry, Nier Automata, que foi o último trabalho das duas juntas, né? Antes do anúncio de Babylon's Fall, que era o Nier Automata. E ali você conseguia enxergar muito desses jogos que eu citei, e isso deixou a galera muito empolgada, porque, cara, era algo que faltava ali, a Platinum era a única que tava fazendo, ia vir mais um, e parecia ser animal, frenético, com... De repente tem aquele final épico de sair umas cordas das costas dos caras, pegava a espadona, e falava, mano, que bagulho irado, cara. Isso vai ser muito foda. Isso aí em 2019. Aí, passou o tempo, não vimos mais nada, né? Poucas coisas relevantes. Dia 13 de julho de 2020, a Square revelou que o desenvolvimento do jogo tava indo tranquilo, até o presente momento tava tudo bem, mas que 2020, ano passado, julho, a pandemia já tinha começado, já tava no pico ali, quase na pior curva. Mas a pandemia tinha atrasado muito o cronograma dos caras, e que eles estavam prestes a anunciar, a revelar coisas novas, e que eles iam postergar isso. por justamente faltar ali... O trampo dos caras diminuiu muito, né? Na questão que todos... Eficácia. A eficácia, perfeita, essa palavra que eu tava buscando. A eficácia diminuiu muito. E aí, em dia 2 do 9 de 2020, dia 2 de... 9 é o quê? Antes de outubro, setembro. Setembro. Em dia 2 de 2020, a Square revelou que veríamos Babylon's Fall, a TGS. Mas a TGS... É verdade. Foi cancelada, né? Teve alguns showcases digitais, se eu não me engano. Sim. Mas o Babylon's Fall, que a gente tanto queria ver, não apareceu. Então, o site ainda está no ar, você consegue ainda lá acessar, ver as únicas coisas que tem, que são esses dois vídeos, o da apresentação e o do State of Play. E tem um screenshot do trailer, do primeiro trailer, assim, nada muito relevante. Não tem mais nada. Nada. Zero. O que me chama a atenção pro lado do... Vamos tocar a música do Final Fantasy VII de Vitória? É que o Nier Automata foi um sucesso dos melhores jogos da geração, sem dúvida alguma. E mostra que a parceria Square e Platinum é uma das melhores coisas para as duas. Mesmo que a Platinum hoje esteja com tantos projetos em andamento, o Babylon's Fall parece ser uma menina dos olhos de ouro para eles e uma evolução do que seria o Nier em termos de jogabilidade. A gente vê que as espadinhas voando e tudo é igualzinho. O Nier Automata, a sequência não, o Nier, agora o novo nome do Nier que tem um número extenso lá, ele não tem a Platinum, mas eu acho que eles pegaram a estrutura que a Platinum deixou de combate e evoluíram uma coisa ou outra. Então a parceria existe, está forte e eu acho que só não temos informações desse jogo por causa da pandemia. Porque lá no Japão, inclusive no momento, é muito forte a pandemia. É um recorde negativo lá. E aí vamos para o lado da Platinum, a quantidade de projetos que eles possuem no momento é o que me preocupa de talvez eles estarem postergando. Porque eles foram meio que tirados do Relink, do Granblue. O Granblue mudou muito, inclusive, o Relink, por causa disso. Inclusive vai ser um dos jogos que a gente vai trazer para vocês o que aconteceu. É, a questão outra que pode ser a marcha fúnebre é justamente o fato de já ter um projeto da Platinum cancelado, que foi o Scalebound. Estava em projeto junto com a Microsoft e todo mundo esperava muito. De repente parou de ter notícias, parou de ter atualizações, começou um papo esquisitíssimo até que chegou o dia deles terem cancelado. O que, assim, isso é um histórico. não temos que colocar isso também tanto em voga porque a Platinum fez muito mais do que cancelou, né? E eles já trabalharam com a Square também, trabalharam no Nier que foi um jogo que teve um êxito bacana, foi mó positivo e tal. Então isso deixa a gente também super animado. Ambas as empresas japonesas, ou seja, eles se conversam, falam a mesma língua, literalmente e metaforicamente. Então eu acho que isso ajuda demais você a entender o panorama, a entender o projeto. E aí uma coisa que eu também concordo com você, a Platinum, ela não recusa muito o projeto quando às vezes ela deveria recusar. Porque é uma empresa que tem muitos braços, eles fazem muitas coisas ao mesmo tempo, muitas coisas grandes, né? E isso pode prejudicar porque tem times e times, né? Aquele time faz um negócio, esse time faz outro negócio, os caras trabalham em 20, 30 coisas ao mesmo tempo. o... Mas a outra... Então, eu tô falando pontos negativos e positivos, tô misturando tudo, mas acho que vocês vão entender. Agora, com a última injeção de grana da Tencent, pra que eles consigam inclusive publicar os próprios projetos, pode ter dado uma aliviada. Ter chegado e falado assim, não, beleza, a gente vai publicar os nossos projetos, vamos ter ali uma autonomia legal pra fazer X, Y e Z, mas a gente também pode aliviar, contratar mais pessoas, deslocar mais equipes pra poder trabalhar em projetos como esse, como o Babylon's Fall, como o da bruxinha lá do... da Nintendo. O Bayonetta, é verdade, já tem o Bayonetta, cara. Nossa, é verdade. Bayonetta, então assim, é muita coisa, cara, e muita coisa muito grande. Então, eu quero muito, eu torço muito pra ser musiquinha de Final Fantasy, eu torço muito pra que a Platinum consiga fazer esse projeto e pra mim é musiquinha de Final Fantasy. depois a música que a gente faz na Final Fantasy Real, consegue? Então, rapidamente você me quebra, mas eu faço com a boa. Pronto. Eu acho... É essa aí. É que eu tô ouvindo a música do Nier ao mesmo tempo ao cantar outra música. É muito tenso, velho. É muito tenso, cara, eu não consigo. Eu não consigo. É uma coisa do cara que tá ouvindo o Zé de Margaro do Seno, o cara fala, sabe aquela música do Leonardo? Mas peraí, tá acabando essa aqui do Zé de Margaro do Seno, não dá, tá ligado? É a mesma coisa depois que terminar esse vídeo, eu desafio todos a fazerem, é você cantar o lar Indiana Jones e depois Superman, uma depois da outra, é impossível. Elas são até parecidas, né? Mas o pessoal, mas só os mais clássicos vão saber disso daí, porque os atuais, principalmente os que assistem o Combo Infinito, eles vão comparar o Indiana Jones com o Uncharted, muitos deles ficam putos com a gente por causa disso. É, é porque eu coloquei o Uncharted no vídeo do Indiana Jones. Viramos até vídeo e ele é na internet, cara. o pessoal ficou puto. Pessoal ficou, a gente adora ver o pessoal puto, né, Manoel? Não sabia. Pô, aquela galera no Combo Infinito, não tem respeito com o Max Box, não colocando música do Uncharted, mas... Mano, é tudo videogame, cara, é tudo videogame. Caracas, que loucura, que absurdo. Levan tudo pro coração. Mas é isso aí, cara, eu acho também que a musica de Final Fantasy, eu acredito muito no projeto, porque tem Square, a Square não vai deixar isso passar. Por mais que, sei lá, Platinum se perca, a Square tem o seu time ali que pode fazer o Babylon's Fall acontecer, mas eu acho que a gente vai ter notícia desse jogo lá pra um próximo State of Play. É isso aí, então o que vocês acham? Exato, o que vocês acham? Vocês estão confiantes com o Babylon's Fall? Deixa aí o seu recado, já aproveita, compartilha esse vídeo, deixa seu like e até a próxima, valeu. Valeu.